E o Bitcoin espreita a inflação nos Estados Unidos. Investidores de criptomoedas demonstram desconfiança com o FED à medida que se aproxima a divulgação do PCE. Memecoins recuam enquanto o altcoin pouco badalada dispara 80% com anúncio de listagem e o Bitcoin espreita a inflação nos Estados Unidos. Acredito que aqui seria um subtítulo, né pessoal? O mercado de criptomoedas recuava a um market cap de 2,5 trilhões de dólares, caiu 1,6% na manhã dessa quinta-feira, mais conhecido como ontem, quando o Bitcoin, o BTC, se encontrava precificado em torno de 67 mil dólares, com dominância de mercado de 53%, sentimentos de investidores em uma zona ligeira de ganância, 61%, e as principais altcoins em capitalização de mercado operavam em queda, com destaque para as Memecoins, apesar de algumas altas de até dois dígitos percentuais. Historicamente, correlacionado ao SP500, encerrando no dia anterior em 5 mil pontos, um pouco mais de 5 mil pontos, o mercado de criptomoedas seguia a cautela dos investidores que refletiam o recurso, o recude do índice. Essa retração, percebida também no Nasdaq, que estabeleceu em 16 mil pontos, antecedia a divulgação do Núcleo de Inflação do Consumo, o PCE, na sigla em inglês, é o CPI, né? Acho que é... Não, acho que já é um outro documento, dos Estados Unidos nessa quinta-feira. O índice é considerado um forte sinalizador para os próximos passos da política monetária federal do Federal Reserve, o FED, o Banco Central daquele país, no caso dos Estados Unidos. O recudo do SP500 e Nasdaq também sucedeu à divulgação do livro BEGE, um sumário de pesquisas e opiniões econômicas usadas pelo FED para traçar os rumos da política monetária da instituição. De acordo com o documento, a economia avançou entre abril e maio, porém, de maneira mais discreta, o que pode favorecer mercados como o de criptomoedas por causa da preocupação da instituição em conter o aquecimento econômico, postura iniciada com a disparada inflação durante a pandemia. A desconfiança do capital de risco era ferida ainda mais pela queda das entradas líquidas em fundos negociados em Bolsa, os ETFs na sigla em inglês, baseadas nas negociações à vista, a exporte de Bitcoin a um volume de 28 milhões de dólares, segundo os dados da plataforma SoSoValue. Na região positiva entre as principais altcoins em market cap, o Ward, o Ward não, né, estava precificada em 42 dólares e o BGB era trocado de mãos por 1,30 dólares. Se não me engano, é o token da BGB, é da BitGet, né? Ou não? Na contramão, as meme coins registravam as principais quedas, neste caso o Bonk, só convertia em 0,00032 centos, queda de 20%, e o Flock representa apenas 0,00024 centos, queda de 15% e o Pepsi nivelava por 0,00013 centos, queda de 13%. O WIF, que se não me engano é um token, ah não, o DOG é o token do Bitcoin, é meme coin, né? O WIF era negociado por 3,40 dólares, queda de menos 10% e o BOMI respondia por 0,13 centos, um cento, né? Menos 10%. Entre as altas de dois dígitos pensirituais, o notch pareava em 0,12 centos, que é o jogo em parceria com o Telegram, que a gente já abordou isso numa notícia atrás. A DOG, essa sim é o meme token construído na blockchain do Bitcoin, o DOG atingia 0,071 centos, crescimento de 24%, o AMP se nivelava por 0,078 centos, crescimento de 11%, e o Wizard era comprado por 4,75 dólares, crescimento de 24%, e o VRSC, que nunca ouviu falar, se equiparava a quase um dólar aí, ó. No caso à parte, era o STG token da Stargate Finance, um cross-chain que possibilita investimentos de vários protocolos de finanças descentralizadas e aplicativos descentralizados. Já que a Stargate Finance suporta 8 blockchains. Nesse caso, o STG era negociado por 8,365% de crescimento, com pico de preço de 80%, e a alta coincidia a listagem do token na exchange sul-coreana Upbeat. Meu Deus, acho que o volume, o volume, as movimentações, o número de usuários na Coreia tem explodido, acho que é o país que na Ásia está muito à frente, em comparação a Filipinas, em comparação a Austrália, em comparação a Japão, em comparação a Hong Kong, enfim, a Coreia do Sul está detonando. Ela mexe com o mercado cripto de uma forma, assim, gráfico de 24 horas, do STG pareado, compara em dólar, 85 centos. Em outras listagens em exchange, criptomoedas, estavam a Ult, na Bitget, a Kyve, na Crypto.com, Elix, MIT e CTP na Gate.io, LWTH, na KuCoin, Madpep e Coin, na Biconomy, Elix, na Bybit, e Furi, na Bitstreet.io. No dia anterior, as altcoins subiram 120% em listagem, o novo stake em recompensas de até 250 mil dólares, enquanto o Bitcoin espreitava o PCE dos Estados Unidos, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil. Então está aqui um geralzão sobre o mercado de meme tokens, se você tem interesse...